Fita vai entrar aqui, pegando de baixo aqui, ó, e a fita vai entrar aqui, mantém, cortei ela, me dá o outro pedaço, pega o outro lado, fita do outro lado, a garra da Maria Praga, também para o lado, abre ela aí, colando direitinho aqui, ó, tem que passar ali para ela ficar com a encorradinha, a mão solta, tiro o plástico, proteção dela, tiro a proteção dela, lembrando que o local onde ela vai ficar tem que estar limpo, tá, tem que estar bem limpo, tem que estar limpinho, senão ela não vai resolver, você vem com ela, cola, para colar ela aqui, ó, belezinha, ok, vai pegar aqui agora, só vou acender o risco aqui, cadê o troquete, cadê o troquete que estava aqui, não é assim que eu te ensinei não, não é não? Forçar, mas tá correndo, isso tem que fazer depois, depois, eu falei, primeiro parafusa a parede, eu falei, tem que ser, tá bom agora, irmão? Sim? Ih, rapaz, o que você tá fazendo é passar a vergonha, essa porcaria, essa porcaria, esse patinho, tá bom, vai me dando aí, vira, vira o rabinho dela para cá, bom, assim, vai dar para entender, agora você quer colocar o ribite, não é isso? isso, pode ir agora? vai, você bota o ribite num buraquinho aqui, vai fazer a minha orelha, vai ficar bonitinho, pressiona aqui, e faz o furo, senão dá zena, se não dá zena, me viu ribite? lembrando que tem que ter ferramenta adequada para fazer esse tipo de serviço, bom, tem que ter uma boa ferramenta, agora vamos aqui agora, não, tá bom aqui, não é lá, ei, peraí, o vídeo agora tá, tá tudo escuro, deixa eu sair do frente aqui, peraí, vai, 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 não colocou a revista ainda não, pode ir não, vai, pode ir para o filmador aqui também, pode ir para atropelagem, máquina, deu para entender aí João? deu, agora eu vou passar a graça, cadê a graça? tem que limpar direitinho, tirar toda a pureza, aí sim, vem, e começa a vedação, aqui, e, então vamos até o final, ...